Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Libra e eu vou fazer a vossa mensagem a força em ação no momento eu não vou colocar um título concreto eu vou deixar que a espiritualidade traga o tema mais importante para vocês lembrem-se em leituras gerais podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês tirem desta mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento a vossa energia tudo o resto soltem ao universo abaixo da caixinha abaixo do vídeo na caixinha de descrição assim é que é vocês encontram o e-mail e o instagram do spotlight tarot a qual vocês através destes dois métodos podem obter a informação sobre as consultas sobre os outros serviços que estão disponíveis sobre os cristais que estão disponíveis e também para obter informações em relação ao curso de tarot que eu irei iniciar em setembro para iniciantes nós já somos um pequenino grupo graças a Deus mas quem quiser realmente é online é direto vocês podem questionar fazer as perguntas que quiserem por isso é que eu para mim acho que é preferível o curso assim por isso é que eu vou fazer um grupinho pequenininho para poder realmente responder tudo aquilo que eu sei aquilo que eu conseguir vos realmente transmitir em relação às mensagens e às cartas ou significados do tarot não se esqueçam também meus queridos do vosso apoio ao canal do youtube de forma que o canal se mantenha principalmente para que estas mensagens alcancem outros seres luzes que tal como vocês necessitam de algum tipo de apoio direcionamento divino nas suas vidas vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar o que é que quer trazer à vossa informação e vocês como sabem enquadram a cada um de vocês meus queridos seres luz que trabalhais através do amor da verdade da justiça divina eu vos envoco em nome da santíssima trindade que é deus pai filho e espírito santo amém e em nome do sagrado coração de todos mostrei-lhe favor mensagem para libra qual a força em ação para libra por favor é um tempo ok fala-me de espera o tempo fala-me de tempo tempo de espera mostra-me favor qual a atitude a adotar para resolver ou solucionar esta situação a mensagem a possível conclusão ao possível resultado final a elevação muito bom elevação é uma carta muito positiva assíntese por favor a energia das três láminas assíntese por favor a energia feminina independentemente de vocês serem homens ou mulheres esta carta da necessidade é fazer uma avaliação profunda do que é realmente necessário e aquilo que nós achamos que é necessário ok vamos ver o que é que nos diz com o segundo oráculo vamos ver o que é este tempo ou que se refere a este tempo mostra-me favor o que é o tempo o que é esta questão de tempo para libra mostra-me favor o que é que me querem dizer com o tempo o que é o tempo por favor mostra-me favor o que é esta mensagem tranquilidade o hereditário o hereditário herança o hereditário isto tem a ver com questões familiares gente porque esta carta fala muito de laços raízes vínculos questões monetárias às vezes por isso é que eu digo questões familiares e amor gente aqui possivelmente alguém do vosso passado que já está separado há tempo já há algum tipo de tempo nesta separação ou na toma desta separação mas eu sinto mais que é retoma sabem porquê que eu sinto mais que é retoma por causa desta tal comensagem tranquila a tal comunicação se calhar de vir com uma comunicação calma com uma comunicação tranquila de forma a poder se comunicar alcançar e sair com o resultado de positivo porque esta carta como ainda agora disse a elevação é uma carta positiva tal como esta carta que me vai lembrar o 10 de ouros que fala da família a prosperidade a felicidade o legado e o amor vamos ver o que é que nos diz com o tarot a clarificação mas há aqui realmente o avaliar porque a carta do xadrez que é o checkmate a carta do xadrez é uma carta que representa novamente o tempo o tempo da avaliação o tempo de saber esperar o momento certo para tomar uma atitude ou uma ação o tempo para avaliar o que é necessário o que não é necessário o que é importante e aquilo que nem tem tanta importância e a gente às vezes pensa que tem importância entendem? mostrem-me por favor o que é que me querem dizer com o tarot? mostrem-me por favor clarificação com o tarot com o tarot por favor para livra mostrem-me por favor o que é este tema a separação e o tempo lembre-se que aqui não é só questões de casamentos ou namoro é qualquer tipo de situação onde haja a separação ou tenha havido a separação e há o sentimento e há o retorno a comunicação mas é que me digo há um tempo muito específico aqui de marcado de avaliar o passo dado ou a comunicação a ser feita e há 10 de espadas esta pessoa quer finalizar quer finalizar esta separação quer retornar 10 de espadas é finalizar a separação é retornar 7 de copas depois de muita avaliação como ainda agora falei porque o 7 de copas leva-me outra vez à carta do necessário daquilo que é necessário e aquilo que não é realmente necessário ok? porque o 7 de copas ele fala da avaliação de tudo o que nós temos como oportunidade e fazer a tal decisão sem ilusão à qual foi necessário o tal tempo a tal avaliação e o carro esta pessoa está-se a mover até vocês ou irá-se mover até vocês ou vice-versa ou vice-versa há aqui realmente movimento esta distância alguém quererá encurtar esta distância porque o carro fala em movimentar-se e como eu digo que há aqui uma situação de querer fechar acabar com a separação é alguém que se quer mover em direção à outra pessoa a fim de encurtar a distância e esta distância não é só física é a distância física a distância da comunicação a distância do contacto mostrem-me por favor o que é a mensagem e a tranquilidade esta pessoa vem com muito calma vem com uma comunicação muito calma porque é alguém como eu digo que tomou-se o tempo para fazer uma avaliação profunda de como agir de como atuar de também saber o que é importante para si nesse momento há pessoas que mudam gente ninguém pode dizer que ninguém muda há pessoas que mudam sim mas as pessoas que realmente buscam entender aonde existiu o erro o tal tempo necessário às vezes para entender o erro admitir o erro ou avaliar a situação de uma forma muito mais madura trabalho árduo oito de ouros o sol para trazer clareza entendimento e estabilidade comunicação pedir de desculpa gente esta pessoa com estes oito de ouros e estes oito de ouros para mim tem uma cotação muito grande neste deck porque normalmente o oito de ouros fala do trabalho árduo o trabalho com afinco com determinação em obter algo só que nesta carta é um trabalho árduo para obter algo mas é algo doloroso algo que traz muita dor muito sofrimento para obter e eu digo que esta dor esta espera esta avaliação este 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 realmente avaliar o que o que é importante o que não é importante as oportunidades que tem na sua vida aquelas que são realmente verdadeiras aquelas que são ilusórias foi um trabalho de tempo um trabalho duro mas que trouxe clareza firmeza naquilo que quer obter na sua vida naquilo que quer conquistar e naquilo que quer manter porque a rainha de ouros ela fala muito daquela energia de saber nutrir o outro e saber se nutrir a si mostra a possível conclusão por favor esta pessoa bem retorna mas retorna realmente de uma forma muito madura sou sincera olha imperatriz o início cavaleiro de bastos e a roda da fortuna esta pessoa quer voltar gente já disse que esta pessoa quer voltar roda da fortuna alguém que quer voltar até vocês e quer ter este movimento até vocês ou como eu digo vice-versa porque há uma avaliação muito profunda amor há sentimento verdadeiro e as vezes a gente só dava realmente valor às coisas e principalmente aos sentimentos verdadeiros quando os perdemos ou quando estamos longe sentimos a necessidade a carência e conseguimos avaliar o que a outra pessoa significava para nós o que a outra pessoa ou o relacionamento trazia ou acrescentava à nossa vida é incrível mas é verdade que a gente só consegue fazer essa avaliação quando já não tem mostrem por favor o que é esta síntese o amor e a energia feminina 9 de ouros e o orfante e o orfante o coração da outra pessoa em voltar em conquistar mas sabe que não será fácil sabem porquê? por isso o tal esforço o árvore e o 9 de ouros porque o 9 de ouros é quando a outra pessoa aprende a estar sozinha aprende a amar-se aprende a ser feliz sozinho ou sozinha e às vezes estas conquistas ou estes retornos tornam-se um bocadinho mais difíceis porque a outra pessoa já não é a mesma pessoa porque também cresceu com a experiência amadureceu com a experiência e muitas das vezes tornam-se muito mais independentes muito mais donos de si da sua vida das suas decisões da sua autonomia e isso faz às vezes com que a conquista seja mais dura ou que seja necessário mais esforço mais dedicação mais tempo o demonstrar com atitudes e não com palavras ok? porque esta pessoa também está diferente está diferente e por isso é que guarda o seu coração estão a ver? tem aqui a mãozinha em cima da copa guarda o seu coração guarda as suas emoções em relação a este a este retorno desta aliança ou desta parceria ou deste contacto na sua vida mas o que é certo é que alguém realmente quer tomar a decisão de retomar olha o louco rainhas espadas e o 10 de bastos e o ar de espadas e a justiça alguém realmente quer trazer nova ideia comunicação um novo início um novo retorno mas traz a consciência como eu digo que terá que ter muito esforço muita dedicação dedicação da sua parte meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento caso vocês sintam que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo como eu muito obrigado fiquem bem até a próxima obrigada tchau tchau